Segundo o depoimento da vítima de violência sexual, o dia estava amanhecendo, quando ela voltava para casa a pé depois de uma festa. O criminoso viu a jovem em uma adega e seguiu a garota até esta praça. Após derrubar a vítima no chão, o bandido arrancou as roupas dela e, sob ameaças constantes de morte, cometeu estupro. Datena, vítima de apenas 20 anos, lutou muito para tentar se livrar do agressor. Mesmo após a violência sexual, a garota levou vários socos e chutes e ainda teve forças para conseguir esganar o criminoso. O acusado de estupro é Leonardo Barcelos Silva, de 23 anos. Segundo a polícia militar, ele foi socorrido ainda com vida, mas morreu no Hospital Geral de Taipas. O laudo do Instituto Médico Legal aponta a causa da morte por enforcamento. O Brasil Urgente conversou com exclusividade por mensagens de texto com uma testemunha do crime. Na conversa, ela diz que a vítima foi socorrida por testemunhas que estavam indo trabalhar, dois homens e uma mulher. A vítima já estava muito machucada em toda parte do corpo. A mensagem diz ainda, a gente segurou ele até chegar à viatura. Ele era bastante forte. O caso foi mostrado em primeira mão no último sábado pelo flagrante do helicóptero Tubarão da Band, com o apresentador José Luiz Datena. É, que ela teria sofrido esse crime sexual, teria sido vítima desse crime sexual. Ela conseguiu se desvencilhar do estuprador, do agressor, né? E ela deu um mata-leão nele ali na tentativa de contê-lo, mas ele apresentou bastante resistência também. E ela acabou, ele acabou morrendo devido, em decorrência da ação dessa mulher, que com certeza atuou para se defender, agiu como uma forma de defesa, contendo que ela já tinha passado por uma situação que ninguém gostaria de passar, né, da pena. Segundo a Polícia Civil, a vítima agiu em legítima defesa em situação de extrema vulnerabilidade. A polícia investiga se o estuprador estava sozinho ou teve ajuda de algum comparsa. Câmeras de segurança que ficam em frente ao local do crime não estavam funcionando. Após o estupro, a jovem foi levada para o hospital Pérola Baiton, na região central de São Paulo. A garota foi medicada e já teve alta. Quem mora na região reclama da violência no bairro, como esta mulher, que por medo não quer mostrar o rosto. Mas afirma que está aterrorizada depois de saber do que aconteceu. Por aqui você tem que tomar cuidado. Ou você sai acompanhada, porque se você sair sozinha é risco na certa. É muito assalto, é muita violência contra a mulher. Em casa, na rua, chega, basta. Temos que dar um basta nisso porque está demais. Basta. Não dá mais. Não dá mais para aguentar essa violência desses criminosos. Violentadores, estupradores, latrocidas. É um crime seguido de... Um roubo seguido de morte todo dia. Pedófilos. Quer dizer, não aguenta... Ninguém aguenta mais. A justiça tem que ter feita. A justiça tem que ser feita, a polícia prende e a justiça julga.